Um carinho teu tira qualquer dor Um abraço teu me traz segurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe, fez bem em te escolher Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Sente estou aqui, eu devo a ti E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Um carinho teu tira qualquer dor Um abraço teu me traz segurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe, fez bem em te escolher Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Sente estou aqui, eu devo a ti E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Sente estou aqui, eu devo a ti E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Não esqueci Muitas histórias contadas pra eu dormir Ai, como é bom Me lembrar das canções que cantavas pra mim Diz a verdade até se doer Muitas histórias contadas pra mim tudo o que eu preciso E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Diz a verdade até se doer Se estou aqui, eu devo a ti E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Desferindo pra mim tudo o que eu preciso Desferindo pra mim tudo o que eu preciso É... Um, 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 um 2... E me adventurous Tchau, tchau! Take a look! Basta aqui, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau